20ª legislatura, a presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior e considera aprovada. Está suspensa a reunião por alguns minutos. Segunda parte da hora do dia, primeira fase, passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação em plenário. Projeto de lei complementar 18 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde e da Outras Providências. Relator, deputado João Magalhães, indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado João Magalhães. Obrigado, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 18 de 2023. Editoria dos Deputados e Deputadas. Rodrigo da Fundação. Gustavo Santana. Ione Pinheiro. João Vítor Xavier. Leninha. Lohana. Luizinho. Macaé Varisto. Mauro Tramonte. Nayara Rocha. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Rafael Martins. Ricardo Campos. Rodrigo Lopes. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. E Zé Guilherme. o projeto em epípola dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros resultante de parcerias, convênios firmados com o Estado e saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasse da Secretaria de Estado de Saúde e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Posteriormente, a Comissão de Saúde, ao analisar o mérito da proposição, opinou pela sua aprovação também na forma original. Vem agora o projeto dessa comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12, inciso 7, a linha D do regimento interno. O projeto de lei epífrica autoriza os municípios mineiros a transporem e transferirem, até o final de 2023, eventuais saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado, bem como a transposição e a transferência dos saldos constantes de seus fundos de saúde provenientes de despesas da Secretaria de Estado de Saúde, SES. Conforme a proposição, os saldos a serem transferidos deverão ser destinados exclusivamente à realização de ações e serviços públicos de saúde. Para tanto, os municípios deverão observar determinados requisitos, entre os quais destacam-se a necessidade de cumprirem os objetivos previamente estabelecidos em atos normativos do Sistema Único de Saúde ou em convênios anteriormente celebrados com o Estado. Por sua vez, o artigo 4º do projeto estabelece a necessidade de que os municípios comprovem, por meio de seus respectivos relatórios anuais de gestão, a execução dos recursos eventualmente transportados ou transpostos ou transferidos. Ao final, fica determinado que os valores de saldos financeiros transpostos ou transferidos não serão considerados parâmetros para os colos de futuros repassos financeiros por parte da Secretaria de Estado de Saúde. Segundo os autores, o projeto guarda similaridade com a Lei Complementar Federal nº 197, de 6 de dezembro de 2022. Argumento ainda que muitos municípios já estão executando os atos de transposição e transferência de saldos financeiros de recursos da União, remanescentes de exercícios anteriores. No entanto, a maior parte dos recursos são estaduais, de modo que é importante para os municípios que o Estado tenha uma norma similar à da União e, consequentemente, possam melhorar a saúde de toda a sua população. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de regência da matéria. Nesse sentido, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade em sua forma original. A Comissão de Saúde, ao analisar o mérito do projeto, considerou importante e oportuno, concluindo por sua aprovação na forma original. Do ponto de vista financeiro orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão analisar, destacamos que a autorização para a transposição e transferência de saldos financeiros em manhã de exercícios anteriores, nos moldes estabelecidos pelo projeto, não implica aumento de despesas para o erário. Isto porque a despesa já foi realizada pelo Estado. A proposição em tela tão somente autoriza que o gasto seja realizado de forma diversa, originalmente pactuado com o município, mas com observância de que os recursos sejam destinados às ações de serviços públicos de saúde, de acordo com normativas do Sistema Único de Saúde. Tampouco o projeto implica violação a dispositivos legais referente à matéria financeira e orçamentária. Notadamente, aqueles previstos na Lei Cumprimentar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que a necessária observância da vinculação dos recursos a gastos com ações de serviços públicos de saúde está garantida. Todavia, atentos à importância do tema oralizado, apresentamos o substitutivo número 1, que aprimora a matéria legislativa do texto original. Desta forma, tendo em vista que a implementação das medidas contribuirá sobremaneira para a execução por partes dos municípios das políticas públicas relacionadas à área de saúde, entendemos que não há óbice ao prosseguimento, nesta casa, do projeto sob análise. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei e cumprimentar o número 18 de 23 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. É um relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado, senhoras e senhores.